Bate na palma da mão Bate na palma da mão É debaixo da saia que eu tô É debaixo que eu vou ficar Pra quê? Só pra te olhar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pra venga legal, vira um balanço assim, ó Pra lá, pra cá Venha, 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 venha Transamérica Kids Alô, pé de bando Ficou um bom bocado pra... Meninas, vocês querem brigadeiro? Querem, ó Põe a mão no bolo pra comemorar Então, Pedrinho Dança esse minutinho, vai, vai, vai O violeiro toca e cê toca De olho no chivinho da moreta Ai, que zoeira, que festa legal, legal Com essa carreira pra sambar É debaixo da saia que eu tô É debaixo que eu vou ficar É debaixo da saia que eu tô É debaixo que eu vou ficar É debaixo da saia que eu vou É debaixo que eu tô É debaixo que eu vou ficar É debaixo da saia que eu vou É debaixo da saia que eu vou ficar É debaixo que eu vou ficar Pra quê? Só pra te olhar Ai, 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 ai E com um bom bocado pra te devorar E com um brigadeiro pra te lambuzar Põe a mão no bolo pra comemorar Pedrinho, dança o miudinho, vai O miudinho, miudinho